É com grande alegria no coração, né? Já comecei um brincado de manhã pra nós descontrair um pouquinho. Sabe que eu sempre tô alegre. Sempre, sempre. Problema o cara não pode demonstrar. Verdade. Ah, eu graças a Deus consigo fazer isso. Às vezes o cara tá meio triste por dentro. Meio pra baixo. Pra baixo daí quando eu tô no lugar e tô quieto os caras dizem, ah o Fuscando tá doente, tá quieto. Mas por que que você disse assim não queira conhecer Antagor? Não, eu não tô falando mal do pessoal Antagor. Não, não, o pessoal é maravilhoso. Nossa, muita gente fina até. Quero agradecer os donos da fábrica de refrigerante lá. É aquilo pra nós chegar lá, fomos eu e eu abrir, que aconteceu o seguinte. Nós se perdemos, nós fazemos o pedido, daí não, o caminhão não vinha entregado. Aí nós ontem peguemos a caminhonete e fomos lá. Só que pra nós chegar lá, acho que dá uns cinco quilômetros só descida. Mas pense num penhasco. Pense num penhasco. Cheguemos lá embaixo, não tinha ponta. Só um pontilhão. E tava, faltava acho que uns cinco centímetros pra passar. Água por cima. E chovendo. E o Alberi, eu olhei pro Alberi, ele tava branco e eu pra disfarçar, comecei a brincar com ele. Dizemos, ah, vamos ter que ficar morando aqui. Nós não saímos mais daqui. Mas graças a Deus, deu tudo certo e temos aí, felizes da vida, e dizer pras crianças que tá tudo, tudo certinho pra terça-feira, pra nós distribuir. Até trouxe um aqui pra te mostrar. Isso. Pra ver. E até o refri, as caixas tão tudo ali na, ali na loja, quem quiser passar ali e ver. Eu não tô mostrando ali na loja pra, pra querer aparecer. Não, não. Eu sempre gosto de dizer, nós gostamos de fazer e mostrar. Verdade. Que fazemos. Pra ver que as pessoas, todo mundo ajudou a nós. Verdade. Ah, até aquele primeiro dia que eu tive aqui, eu fui falar com o Alberi, que agora é só os dois amigos, os delé, né? Eram três amigos. Agora, fiquemos dois. Faz-me lembrar aquela música do José Mendes. É, os três companheiros. Os três companheiros. Essa aí não teve mulher no meio pra se separar. Tá tudo prontinho ali, vim aqui mais pra agradecer que as doações, nessa época de pandemia, eu acho que tocou mais o coração das pessoas, né? Que nós recebemos um monte de doação. Falta alguma coisa ainda pra nós completar, mas isso aí eu sei que eu tenho bastante. Tem bastante gente que ficou de me ajudar e se puderem e quiserem me ajudar, será de grande valia, porque senão eu alberi e cobri o prejuízo, né? O prejuízo. Porque, pra você ter ideia, eu recebi doações até de outros estados do Brasil. Ah, é? Eu tenho uns amigos, né? Que moravam aqui, daí eu gosto sempre de estar conversando e falei que tava fazendo isso, que dizia, você precisa de quanto? Mas quanto você puder mandar. E todo mundo ajuda, ó. Até eu quero dar os parabéns. Primeiro, pro Dia das Crianças. E parabéns pra todo mundo que ajudou, ó. Esse ano aqui, teve doação, a maioria das doações que eu recebi, eu quase chorei. Porque eu sou um cara muito sensível quando se trata de... Muito emotivo. Emotivo, pra lutar com as crianças, né? Isso. Até tem uma história, eu tava ali na frente da loja, passou uma mãe, um relato de uma mãe. Sim. Daí ela me perguntou, vocês vão fazer a festa das crianças? Diz, vamos sim. Diz, você é a minha única esperança das minhas crianças comer um doce. Porque eu tô desempregado e tenho três filhos. Diz, aquilo me partiu o coração, né? É comovente. É comovente isso que dá força pra gente cada vez fazer mais. E eu disse pra elas, ela pode ter certeza, enquanto Deus der saúde. E as pessoas que acreditarem em nós pra fazer isso, que eu nunca imaginei. Doze anos atrás, eu comecei com dez caixinhas de bombom e hoje tornou-se essa festa. E olha, o cara que chega ali na loja e vê aquilo ali, é do cara se arrepiar. Tchau, tchau.